As aves possuem muitos comportamentos interessantes e bem conhecidos, como suas estratégias de caça, migração, cortejo e reprodução. Porém, algumas aves têm comportamentos muito impressionantes que chamam a atenção até de especialistas. Então se prepara que nesse vídeo você vai conhecer 9 comportamentos chocantes das aves que provavelmente você não conhece. Eu sou William Henke, biólogo e ornitólogo, e esse é o canal Planeta Aves. O vampiro de Galápagos No noroeste das ilhas Galápagos existe um pássaro vampiro. Um parente distante dos canarinhos, o tentilhão vampiro de Galápagos, durante boa parte do ano usa seu bico afiado para colher sementes, néctar e insetos. Porém, quando o clima fica seco e tem escassez de insetos e sementes, essa ave complementa sua dieta bebendo o sangue de outras aves, especialmente de atobás. E para fazer isso, a ave pula nas costas dos atobás que estão descansando, bica a pele da ave e bebe o sangue. Estranhamente, os atobás parecem não se incomodar muito com o ataque do tentilhão, mas eles podem voar para bem longe caso se sintam importunados. Por isso, os ataques do tentilhão não são fatais. Acredita-se que esse comportamento tenha evoluído a partir dos tentilhões vampiros catando parasitas nas penas dos atobás. E esses tentilhões são uma das poucas aves do mundo que intencionalmente tiram e bebem sangue de outros animais. Até a sua flora intestinal é surpreendentemente diferente de outras espécies de tentilhões, toda adaptada para assimilar sangue e proteína animal. Gaivotas argentinas que caçam baleias. Em geral, gaivotas são aves costeiras e oportunistas que comem desde peixes até restos de comidas descartados pelas pessoas. Só que na Península Valdez, na Patagônia Argentina, uma população de gaivotas possui o assustador hábito de atacar baleias francas, bicando e retirando pedaços de gordura, pele morta e carne das baleias. Os ataques acontecem quando as baleias emergem para respirar, momento em que as gaivotas pousam em cima delas e executam as bicadas, causando feridas nas costas dos animais. E esse comportamento das gaivotas na região já é observado desde a década de 70. Porém, eram raros na época e têm se tornado cada vez mais frequentes nos últimos anos. Não é à toa que as baleias estão até mudando o comportamento na hora de subir para respirar, para tentar evitar o doloroso incômodo. E a Península Valdez é uma importante área de reprodução das baleias francas. Por isso que tem muitas baleias por lá, além de muitas gaivotas. Trancando a família no ninho Nos calaus, fêmea e filhotes ficam trancados no ninho por várias semanas ou meses para se proteger de predadores. E só fica uma pequena abertura suficiente para o macho entregar comida para a família. Pois é, esse comportamento é chocante e é real, mas existem alguns detalhes que quase ninguém explica. Mas eu vou te contar agora. Bom, primeiro é que existem 60 espécies de calaus no mundo, distribuídas na Ásia e na África, e são aves de aparência que até lembram os nossos tucanos. E quando o casal encontra uma cavidade para nidificar, a fêmea entra na cavidade e se tranca lá dentro. Tanto ela quanto o macho constrói uma parede feita de lama, fezes e gravetos. E como eu disse, a verdade é que é ela própria que se tranca no ninho com a ajuda do macho. E uma vez trancada, a fêmea tem apenas um pequeno buraco para respirar e receber comida do macho. E ela fica lá dentro por várias semanas ou meses, chocando os ovos e cuidando dos filhotes. O tempo varia conforme a espécie. E o legal é que a fêmea e os filhotes tentam manter o ninho limpo, defecando através da pequena abertura. Senão ia ficar complicada a situação lá dentro, né? E depois que os filhotes ficam mais grandinhos, a fêmea quebra a parede e sai e fecha novamente a entrada, ficando só os filhotes. E os filhotes ficam presos até que eles estejam prontos para voar. O casal do ano. Outro comportamento reprodutivo impressionante é dos pinguins de penacho amarelo. São aves monogâmicas, onde o par é fiel um ao outro a vida toda. Mas o casal passa a maior parte do ano separado. Que coisa, hein? É que é assim. Esses pinguins são migratórios e passam quase o ano todo em alto mar. Mas quando chega o período reprodutivo, enormes colônias se formam em várias ilhas do Atlântico Sul e do Oceano Índico. Cada pinguim retorna para a mesma ilha que se reproduziu no ano anterior. E no meio dessa pinguinizada toda, os casais que se formam sempre são os mesmos. Os pinguins procuram o mesmo parceiro do ano anterior e geralmente fazem um pequeno e doce ritual de reconhecimento. Ambos incubam e cuidam dos filhotes e assim que acaba a reprodução, cada ave toma direções diferentes no oceano. e esperando até o momento certo no ano seguinte para encontrar seu companheiro de novo. E essa relação é tão forte que se uma das aves não aparecer na ilha, a possibilidade de reprodução da outra ave fica bem comprometida. E só sabemos disso tudo graças a um estudo recente que monitorou vários casais da espécie com geolocalizadores. O artigo está na descrição do vídeo. Uma chocadeira na floresta Apesar de ser um comportamento raro, existem aves que simplesmente não chocam seus próprios ovos. E eu não estou falando do chopin. Estou falando do peru do mato australiano. O macho dominante constrói um grande ninho no chão usando folhas secas e outros materiais vegetais que são encontrados no solo da floresta. Várias fêmeas visitam o ninho e copulam com esse macho, colocando os ovos e os cobrindo com o material vegetal do grande ninho. E o mais impressionante é que os ovos são chocados sozinhos, ou melhor, eles ficam ali com a temperatura estável graças ao calor do material vegetal desse grande ninho. Às vezes, o macho até verifica a temperatura enfiando o bico no monte, retirando ou adicionando mais material para ajustar a temperatura. E o legal também é que no mesmo ninho pode ter mais de 50 ovos de diferentes fêmeas. E os filhotinhos nascem bem desenvolvidos e fortes o suficiente para se desenterrar do monte e seguir a sua vida, se virando sozinhos, pois eles não são cuidados pelos pais. Um presente de namoro Enquanto muitos passarinhos machos conquistam fêmeas dançando, cantando bonito ou exibindo belas caudas e adornos, algumas espécies têm rituais bem mais práticos, como é o caso dos 30 réis, em que o macho conquista a fêmea presenteando-a com um peixe. O mesmo acontece com muitas aves de rapina, onde o macho conquista uma fêmea entregando uma presa recém-abatida para ela. Para uma coruja suindara, por exemplo, receber um rato morto do macho é um presentão. Claro que nessas aves predadoras também rola exibições do macho com voos graciosos e reverências para a fêmea. Mas a entrega de presas é o elemento mais importante nesses cortejos, uma forma do macho demonstrar que é experiente e um ótimo caçador. E isso é muito importante nas aves de rapina, pois no período reprodutivo, a fêmea deixa de caçar para ficar o tempo todo no ninho incubando e cuidando dos filhotes, dependendo totalmente da alimentação trazida pelo macho. A ave valente Algumas espécies de aves podem arriscar a própria vida para defender seus filhotes. E esse é o caso do periquito de colar. Nessas imagens feitas em um parque na Índia, a ave chegou a agarrar a cauda de um lagarto monitor na tentativa desesperada de impedi-lo de entrar no seu ninho e comer seus filhotes. A fêmea de periquito fez o possível para proteger seus filhotes, mas no final o lagarto acabou conseguindo entrar no ninho da ave. Eu sei que é uma cena triste para o periquito principalmente, mas é feliz para o lagarto que conseguiu sua refeição. Só que isso é um comportamento natural que faz parte de todo o processo de estabilidade dos ecossistemas. Presas e predadores lutando para sobreviver. Pequeno e Terrível O simpático Bentivy é uma das aves mais comuns que podemos encontrar nas cidades. Pouco maior que um pardal e com aparência alegre e inocente, essa ave é mais surpreendente do que se imagina. Além dos frutos e insetos, Bentivys podem saquear ninhos comendo filhotes de outras aves, capturar lagartos, pequenas serpentes e até roedores. Embora pequeno, é um pássaro ousado e oportunista que se vira muito bem nas cidades, se alimentando de várias fontes de alimento. A Entrada Secreta E agora eu vou lhe apresentar o incrível Chapim Pendolino. Galera, esse passarinho, ele constrói um ninho em formato de bolsa usando teia de aranhas e fibras vegetais. Só que o mais impressionante é que ele constrói uma entrada falsa no ninho para enganar predadores. Enquanto que a entrada verdadeira é bem mais discreta e fechada, que só se abre quando o passarinho empurra. E fazendo isso, gaviões e serpentes quando invadem o ninho acham que ele está vazio. Que estratégia impressionante desse passarinho, viu? Ó, e se você gosta de aves e natureza, se inscreva, pois esse é um canal especializado no tema e toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você quer e pode apoiar o canal, você pode se tornar um membro do canal ganhando acesso exclusivo a alguns recursos e vídeos. Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.